Boa tarde, chamo-me Laura Andrade, trabalho no Hotel Penhalonga. Já trabalhamos com a Universidade Europeia já há algum tempo, há pelo menos mais de 4 anos. Para nós é um orgulho estar presente no primeiro ano da Feira de Recrutamento, o qual para nós correu muito bem e foi muito produtivo a nível de qualidade dos candidatos. Uma vez com a experiência que nós já temos com a Universidade Europeia, tem sido sempre uma mais-valia para nós trabalhar juntamente com a escola. E também uma mais-valia dar oportunidades aos alunos desta escola, uma vez que saem todos muito bem preparados para o mercado de trabalho.